...e rebote do goleiro Zé Carlos, Helbert marcou um dos gols mais rápidos do campeonato brasileiro aos 20 segundos de jogo. A torcida do União, que esperava uma vitória de seu time há muito tempo, passou a acreditar que ela viria. Mas o primeiro tempo se resumiu nesse gol. O União se fechou na defesa e o Vitória não conseguiu dar um chute sequer no gol de Adirã. Os dois times guardaram o futebol para o segundo tempo. Logo no início, o Wagner chuta em cima do goleiro Zé Carlos, desperdiçando boa oportunidade. O Yugoslavo Petkovic, que fez sua estreia no time baiano, respondeu na sequência com perigo. Logo aos 6 minutos, Emerson era expulso, facilitando ainda mais as coisas para o time de Araras. Aos 7 minutos, o União perde uma grande chance, desperdiçando um gol certo. Aos 14 minutos, Leonardo também é expulso e os dois times ficam com 10 jogadores. Aí o Vitória cresceu no jogo e Petkovic mostra suas qualidades. Numa bonita cobrança de falta, vence o goleiro Adinan e empata o jogo. 3 minutos depois, o Vitória se manda para o ataque de novo e a bola acaba nos pés de turma. Então figura apagada no jogo. 2 a 1 para o time baiano e a torcida do União entra em desespero. Mas aos 46 minutos, após cobrança de falta, Toninho empata de cabeça para o União. Jogadores do Vitória pedindo impedimento, mas o árbitro Alexandre Barreto confirmou o gol. Final, União 2, Vitória 2. Resultado que não alterou em nada a situação dos dois times na tabela. Saímos... Obrigado.